Fala, querido, beleza? Oi. Opa, que é isso aí? Gasguei com a água. Assustou aí, meu querido, mano? Tá, tô first pick na jungle. O que você pegaria? First pick jungle, Desico. Eu? Card. Sério, velho? Pior que é bom, hein, velho? Uma foda que não vai ter engage, né? Olha esse time aqui, cada um por si. Precisando pegar a Lilia, porque a Lilia vai ser mais dinâmica, mais rápido, tá ligado? Tá vendo que eu vou precisar, tipo, ganhar todas as lane. Bot, mid, top, velho. Caralho, tô contra o Wyvern, mano. Galera, vou até mostrar aqui, pra quem não viu, mano. A gente tá com um novo xodózinho no YouTube, que é um canal que chama Kenzie 2. Aí vai sair vídeo todo dia lá, com full gameplay explicativa, falando, tá ligado? Quem quiser dar uma atenção aí, fica à vontade, mano. Canalzinho novo. Sauna, mano. Aí dá pra você fazer aquele mix ainda, tá ligado? Que isso? Me furtaram! Meu Deus! Ah, não vai ficar por assim, não. Será que dá pra dar e vai esse aqui? Eu tô sentindo que eu vou trollar, mano. Gás? A lenha. Como assim, mano? Hum, velho. Eu acho que eu podia ter dado flash Q pra cá, galera. Eu não tomava o hit da torre, velho. Mas isso foi zika, né, mano? Da hora, né? Mas foi, tipo assim, poucas ideias. Caralho, a minha Lilia é muito ziquinha, mano. Na moral, velho. Eu dou uns dive assim, que parece que não vai dar certo e dá certo, velho. Ó, acertei a bolinha ali, velho. Caralho, esse velho com o Zé pica, mano. Se liga nessa bolinha, família dos deuses. Ah, para de graça. Na real, eu tenho um plano, mano. Ah, que isso, velho. Caralho, não quer morrer não, filho da puta. Fui muito folgado. Se não fosse o triunfo e shield do Hakan, eu matava. Vou fazer esse arauto aqui, ó. Se a área quiser vir dar um suco aqui pra mim, é bem-vindo, ó, mano. Ó, eles sabem que nós estamos aqui, velho. Ah, esse achei que esse cara nem ia morrer não, mano. Morre, praga. É que o Dilúden não seria melhor pro Burst, mano? É. É que o Dilúden sempre é bom, velho. Só que eu gosto muito da Leandre, mano. Combina muito com a passiva do meu campeão, tá ligado? Aí, por combinar assim, eu prefiro fazer ela mesmo. Nenê, quer dormir? Nenê, quer dormir? Ih, trolei. Beitado. Fui botar neném pra Gugu Dadá aqui, deu ruim, viu? Nenê, quer dormir? Porra, é essa? Eu não consigo nem clicar, velho. Caralho, velho. Essa bolha dele pegou em mim, mano. É sério, velho. Clipa aí, família. Confere se essa bolha dele pegou mesmo. Caralho. Ó, as graças aí, Arya. Eu tô vendo, viu? As brincadeiras. Ó, bolinha. Nen, nen, nen. Caralho, velho. Tô cheio de gracinha pra botar neném pra dormir. Não consigo, velho. Ai, nen. Ah, velho. Eu vou pra base. Mano, isso aqui tá muito errado da nossa parte, mano. Alguém tem que tá bot, velho. Muito errado não ter ninguém bot, velho. É, vai ter que ser bar, não, família? Tomei na bolinha? Na passiva. Uh. Tá, tem que fazer isso, né? Ah, esse varãozinho dos cria, hein, mano? Tá na hora de botar neném pra dormir. Neném, quer dormir? Quer dormir, neném? Olha aí, eu dormi mesmo, ó. Não. Passando aqui só pra pedir o like e aquele comentário. Por favor, minha princesa. Meu princeso. Caralho, velho. Que zoe boa, velho. Neném, quer dormir? Ai, quer, quer dormir? Neném? Bota isso no plato. Lá, chufa. Lá, chufa. Lá, chufa. Lá, leva a tomar. Eu vou te pegar. Vai, pá. Base. Caralho, joguei bem, hein, mano? Caralho, na moral, desviei legal das paradas que dava pra desviar ali. Mano, era pra eu estar fazendo dragão, ó. Tanto que eu tô na Disney. Tá, dragãozinho em mãos, né, mano? Pensa, como eu ganho dinheiro sendo que eu não sei fazer nada. Não, alguma coisa você sabe fazer, mano. Você deve saber comer, você deve saber escrever, você deve saber pintar. Grava e posta no TikTok, mano. Nossa, o que que eu fiz, velho? Caralho. 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 Caralho, eu tô tanque, hein, mano? Ah, não vai perder o jogo, galera. Vem in late game e ninguém para ela, tá ligado? Ah, paramos. Agora. Foi só acertar a bolinha. Importante acertar a bolinha aqui esse meu boneco, né, mano? Será que nós vai e baram, mano? Não tô acreditando que nós vai e baram, mano. Nossa, ainda bem que meu boneco corre, mano. Se eu tomar essa bubble, eu tava fudido. Eu acho que não é só burst, hein, mano? É literalmente burstar e foda-se. Caralho, esse jogo tá muito massa, velho. Tá difícil, velho. Caralho. E aí, baboite? Caralho, eu não consigo jogar, meu time parece que tá ganhando a luta sem precisar de mim, velho. Caralho, eu não consigo jogar, meu time parece que tá ganhando a luta sem precisar de mim. Os caras do time iam ficar louco, velho. Eu podia ter me matado mesmo, velho. Os caras ficaram spam, mano, ping. Ah, que isso? Eu só dei 16 mil de dano, mano. Eu jurei que eu tava jogando no Dream, velho. E aí, eu já sei. Obrigado.